Ora cá, com Ailton Medeiros. A tremenda polêmica que surgiu entre a empresa Monte Azul Engenharia, responsável por parte da limpeza pública na cidade, e a Prefeitura já está equacionada 100%. E isso quem diz é o secretário da Fazenda, Levi Gomes. Não houve paralisação de nenhum tipo de serviço, segundo ele, nem haverá. Nem houve e nem haverá paralisação da coleta em momento algum. A Prefeitura já assinou o quinto aditivo do contrato para limpeza pública com a Monte Azul. Isso foi no último dia 25 de julho, mas agora não tem mais aditivo. Nova licitação terá de ser feita. Agora será feita uma nova licitação, é óbvio, a Monte Azul pode inclusive participar dessa licitação, mas dentro dos novos termos que serão colocados nessa licitação. A Monte Azul alegava uma dívida da Prefeitura com a empresa de aproximadamente 8 milhões de reais. Mas segundo Levi Gomes, houve um acordo e ele vem sendo honrado todas as semanas. Nós fizemos um acordo com relação ao débito que nós temos com eles, parcelamos, estamos pagando toda terça-feira 400 mil reais e está um relacionamento tranquilo, sem problema nenhum. Havia uma dívida de aproximadamente 8 milhões. Ela já baixou ou com as medições novas ela acaba ficando sempre nesse valor? É, a gente tem tentado reduzir, porque as medições dão 1 milhão, 1 milhão e 200, e como eu estou pagando em torno de 1 milhão e 600, até um pouco mais por mês, então a gente vem conseguindo pagar o do mês e reduzir aquilo que havia de passivo anterior. O que precisa ser dito nessa história toda é que a Prefeitura não deve ficar refém de empresa nenhuma nessa questão do lixo. Muito pelo contrário, tem que se livrar das amarras, dar um ponto final nessa questão. Ela assumir em grande parte a responsabilidade, se não total, mas em grande parte, repito, a responsabilidade pela limpeza pública, pela destinação dos resíduos sólidos do seu lixo gerado na cidade. Isso precisa ser feito com urgência. Nem aterro sanitário nós temos, mas está aí uma nova administração, uma nova gestão, uma nova proposta. Quem sabe, desta vez, a cidade, de fato, equaciona esse problema de uma vez por todas. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.